Nós recebemos aqui no estúdio, então, o implanto odontista e cirurgião bucomaxilofacial Luiz Henrique Miller Pinto e vamos falar sobre implantes dentários. Quem é que é habilitado para esse tipo de procedimento? Quais são as pessoas que se beneficiam dessa estratégia dentro da odontologia? E tirar algumas dúvidas de maneira geral sobre essa ferramenta utilizada dentro desta especialidade em que ele atua. Luiz Henrique, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui com vocês. Então, implantes. A gente fala de uma maneira geral que implantes servem muitas vezes para questões estéticas, enfim. Mas a quem é especificamente destinado esse tipo de ferramenta dentro da odontologia? Bom, a implanta odontia é a área da odontologia que trabalha, então, exclusivamente com a colocação dos implantes, com a colocação dos dentes sobre esses implantes e com alguns outros procedimentos que muitas vezes são necessários para habilitar o paciente a receber esses implantes. Quais são esses tipos de pacientes, né? Qualquer pessoa que tenha perdido um dente e necessite, então, uma reabilitação, um ou mais dentes, né? Ou seja, os implantes, eles servem para habilitar desde um dente, uma perda única, dentária, unitária, como nós chamamos, até aquelas pessoas que perderam, independente do motivo, todos os dentes, né? Seja por trauma, seja por doenças e assim por diante. Então, na verdade, o implante vem substituir a peça dentária que por algum motivo foi perdido, né? Então, ele vai servir como uma base para futuramente, ou após a colocação do implante, receber, então, o dente propriamente dito. Importante essa explicação que tu trouxeste agora sobre o implante e o dente. São peças distintas. O implante é uma parte do processo e o dente é outra. Sim, a gente sempre separa o tratamento, né, da implantodontia em duas etapas. A etapa dita cirúrgica, que é a colocação do implante, como o pessoal gosta de falar, né? O parafuso, né? Que vai dentro do tecido ósseo, né? Que o tecido ósseo é o que suporta os dentes naturalmente. No momento que esse dente é perdido por algum motivo, o implante, então, essa peça metálica, que é de titânio, né? O material é um biomaterial, como é chamado, é um metal inerte, ou seja, o corpo não reconhece esse material, então, não existe perigo de rejeição. Existe até a... pode até não dar certo o tratamento, mas não é por rejeição. A primeira etapa é a colocação do implante, né? Uma avaliação precisa do paciente, com exames, né? Perguntas sobre a saúde geral desse paciente, isso é muito importante, muito importante. Passada essa etapa, avaliado o paciente, então, é colocada, planejado todo o procedimento e é colocado o implante no seu lugar, né? No lugar planejado, destinado a ele. Passado algum tempo, ou seja, o corpo precisa de um tempo para cicatrização óssea ao redor desse implante. Por isso, daí, o termo ósseo integrado, talvez você já tenha escutado, chama-se implantes ósseo integrados, ou seja, integração ao tecido ósseo. Certo. O osso, ele cicatriza ao redor do implante e esse implante fica ali, então, firme, né? Pronto para, aí sim, receber o dente ou os dentes, dependendo da necessidade do paciente. Não é um resultado imediato, portanto. Não vou entrar no consultório e sair dali com um dente novo. A gente vê muita propaganda, muito anúncio, né? Principalmente em outdoors, né? Ah, venha para a clínica tal, venha para o consultório tal e sai com seus dentes em duas horas, em três horas. Sim, sai com um sorriso novo. Exato. Existem, existem situações onde isso até é possível. Veja bem, existem situações onde isso é possível. Mas, não é para todo paciente, não é para todo caso clínico independente do paciente. Sim. Então, para eu chegar para um paciente e dizer, ó, seu caso em duas horas dá para resolver desde a colocação no implante e já sair com o dente. Eu precisaria avaliar o paciente, né? Exames desse paciente, tanto exames de sangue, exames por imagem, como a gente chama, né? Radiografias, tomografias principalmente. Para aí sim, dentro de um planejamento, comunicar ao paciente. Olha, o seu caso é passível ter ser resolvido em tanto tempo. Certo. Certo. Quase que leviando, né? Anunciar isso... Sobre... De forma... De forma geral. Houve um pouco tempo. Isso, exatamente. De forma geral, como se isso servisse ou fosse possível em qualquer paciente, em qualquer caso a ser resolvido com implantes. Não, não é. São casos esporádicos. Existe alguma restrição para pacientes de alguma... em função de alguma doença pré-existente ou de alguma situação específica que impeça de utilizar? Na grande maioria dos casos, não tem uma contraindicação, tá? Existem casos pontuais para fumantes, que não é uma contraindicação absoluta, né? Diabéticos não controlados, né? A pessoa às vezes nem sabe que é diabética, né? Então isso... Com o exame de sangue a gente já tem uma noção. Claro que não é o cirurgião dentista que vai tratar o diabético. Certo. Pode ter uma ideia e vai encaminhar esse paciente, né? Mas então, fumantes, diabéticos, pessoas que usam medicamentos, existe uma classe de medicamentos que é muito usada para pacientes que tratam osteoporose, principalmente mulheres, né? Onde a osteoporose é mais acentuada. E também pacientes que tratam tumores ósseos ou metástase de outros tipos de tumores, principalmente tumor de mama nas mulheres e de próstata nos homens. Essa classe de medicamentos, ela influencia no metabolismo ósseo, na renovação do tecido ósseo. E como o implante é totalmente dependente do tecido ósseo, que o funcionamento desse tecido ósseo seja adequado, então isso pode interferir no processo, justamente esse processo de cicatrização do implante dentro do osso. A gente se preocupa sempre com a questão de aparência, né? E até invariavelmente pela deglutição e mastigamento, enfim. Mas a saúde começa mesmo pela boca, né? Quase que um provérbio, né? Que tem dentro da odontologia que a saúde começa pela boca, né? Na verdade, a boca é uma região muito íntima, né? Do corpo humano, né? Poucas pessoas teriam coragem, talvez, de expor a sua boca a público, né? E apesar disso, muitas pessoas parecem que não se importam com o cuidado, né? Nessa boca. Então, a questão do fumo, que isso está mais do que evidenciado que é nocivo, né? Eu acho que é uma questão sempre a ser pensada. Me fala a respeito do processo mesmo agora. A pessoa chega no teu consultório, que tipo de avaliação ela é sujeita, né? Tu falaste que invariavelmente é quando existe a falta do dente. Se eu percebo que já existe algum problema, o dente tem um pedacinho que caiu, ou tem uma restauração que já está feia, enfim. É possível avaliar essa possibilidade de realizar um implante para substituir esse dente que ainda não caiu? Sim. Duas situações básicas, né? Que é a partir do momento que o paciente já perdeu o dente, faz dois meses, três meses, um ano, cinco anos, enfim. Ou seja, o dente por completo, né? Certo. Coroa e raiz, ou seja, a peça inteira. Já não está mais ali, tá? Bom, isso é uma situação. Outra situação é que ocorreu algum problema nesse dente. Ele estava lá comendo uma pipoca e mordeu o milhozinha na pipoca e quebrou o dente. Quebrou o dente. Estava comendo arroz com feijão e achou uma pedrinha no feijão, né? Também quebrou o dente. Pessoas com bruxismo, né? Que é aquele apertamento de dente, o ranger de dente, também fraturam muito os dentes. Dentes com muita restauração, muito já material substituindo o tecido dentário, né? O tecido natural do dente. Certo. Isso acaba enfraquecendo o dente. Então, por algum motivo, esse dente fratura, quebra. Isso, muitas vezes, dependendo de como essa fratura dentária, acaba condenando o dente. Mesmo que ele esteja ali, né? Então, dependendo do que aconteceu, condenou o dente. Então, nós temos duas situações bem distintas. O paciente já não tem mais a peça dentária, né? Uma, duas, três, ou até todos. Sim. E aquele paciente que ainda tem o dente, mas por algum motivo, esse dente foi condenado a ser removido. Bom, primeira coisa, o paciente chega lá, a gente faz uma entrevista, que nós chamamos de anamnese, né? Que é o termo técnico. Nós fazemos uma entrevista sobre a saúde geral, sobre antecedentes médicos, antecedentes dentro da odontologia. Perguntas de rotina. Certo. Exames de sangue, dependendo da situação, né? Se o paciente se diz saudável, clinicamente também não apresenta nenhuma alteração. Não é uma rotina, mas qualquer desconfiança que nós tenhamos, por exemplo, quanto ao processo de coagulação do paciente. O paciente, ah, uma vez eu extraí um dente e tive uma hemorragia. Bom, já acende uma luzinha amarela. Então, solicitação de exames, né? Ou seja, a gente faz um levantamento geral sobre a saúde do paciente, não só a saúde bucal, que obviamente é o importante, é o que ele foi buscar ali, mas como a saúde como um todo, né? Porque a gente não pode tratar a boca isolada do resto do corpo. Com relação a valores, existe uma média de valor para cada implante? É. Como a gente comentou antes, existem, então, duas fases, né? Da colocação ou do tratamento completo. Do início ao fim, ele é dividido em duas fases grandes, assim. A fase cirúrgica, que é a colocação do implante intraócio, né? Como a gente brinca, é o alicerce da casa, né? O alicerce da casa. Isso aí. A colocação do implante, que é a fase cirúrgica, e depois a fase protética, como nós chamamos, que é a confecção do dente de um, dois, três, quantos forem necessários, sobre os implantes que foram colocados. A fase cirúrgica, ela gira em torno de, talvez, 900 a 1.200 por implante. Sim, por implante. Então, se o paciente necessita um implante, necessita três implantes, isso vai se multiplicando. Certo. Uma coisa que é importante frisar é que não necessariamente o paciente perdeu três dentes, ele tem que colocar três implantes. Isso depende muito da situação clínica do paciente, do espaço disponível na arcada, né? E também da questão financeira, da questão funcional do paciente. Então, são vários fatores que, lógico, se a gente puder, por exemplo, com dois implantes, colocar três dentes... Será feito. Será feito, né? A menos que o paciente, não, mas eu quero individual, eu quero um para cada dente, né? Ok? Tendo condições para isso, pode ser feito também. Por exemplo, imagina, o paciente perdeu, não tem nenhum dente no marcada, certo? Ali, então, seriam 16 dentes. 16 dentes. Não vai colocar 16 implantes, certo? Só para tu terem uma ideia, uma arcada inferior com quatro implantes se resolve. Nossa! Toda a arcada inferior. Para a arcada superior, isso varia para cinco, seis, até oito implantes, depende da situação. Depende da situação. Aproveitando a tua vinda, embora a tua especialização em implanta odontia, acho que a gente não pode deixar de pedir que tu deixe uma dica sobre cuidados com os dentes, para não precisar chegar, de repente, aí numa perda da dentição por falta de cuidado, por falta de higiene, alguma coisa assim. Deixar para implanta odontia só quando for em casos específicos, sem negligência. Na verdade, é aquela velha dica, né? Consultar o dentista antes de ter o problema, né? Fazer uma visita periódica, escolher um profissional de confiança, isso é muito importante. Eu costumo brincar com meus pacientes, até para cortar o cabelo a gente tem que confiar na pessoa, né? Verdade. E isso que o cabelo cresce de novo. Se não gostou, espera um pouco, tem um pouquinho de paciência e vai crescer novamente. Vai crescer. Mas até para cortar o cabelo a gente tem que confiar, então escolher um profissional de qualidade, de confiança, né? E fazer visitas periódicas, nem que seja para ir lá, ficar 10 minutos, meia hora, numa consulta de avaliação, né? Crianças, comecem a ir no dentista. Pais, levem suas crianças ao cirurgião dentista. Não esperem aparecer a primeira cara e não esperem cair o primeiro dente. Façam consultas desde cedo. Isso leva até mesmo ao acostumar a criança com o ambiente. Que importante. Eu não cheguei a pegar essa geração, mas eu atendi muitos pacientes adultos, já atualmente, que me relataram. Ah, quando eu era pequena minha mãe me assustava, dizia que ia me castigar ou ia me levar no dentista. Isso não se admite mais hoje, né? É um absurdo quem fala uma coisa dessas ou usa um argumento desses para, entre aspas, educar uma criança, né? O cirurgião dentista ainda é visto na sociedade brasileira como quase um castigo. Não que seja agradável deitar na cadeira, né? Mas é muito mais desagradável deitar ali com um problema do que para um acompanhamento periódico, né? A que se deve esse medo de te sentar na cadeira do dentista? O que é que tu atribui a isso? Muito cultural. Muito, muita questão cultural. Eu vejo isso nos pacientes. Como eu te falei, desde criança se escuta isso. Hoje em dia nem tanto, né? Mas gerações mais antigas. O que era a odontologia? A odontologia, ela era uma área da saúde, uma ciência muito prática e pouco baseada em ciência. Hoje em dia ela está totalmente ao contrário. Ou seja, qualquer intervenção que é feita completamente baseada em evidência científica, né? Ninguém mais chega no consultório com aquela ideia, estou sendo cobaia de um experimento. Não, isso não existe. Nem mesmo atendimento na universidade, por exemplo, como a gente tem ali na UBRA. Sim, que nós temos aqui. Muita gente pensa, ah, eu vou lá, não gosto de ir lá na UBRA, não quero ir lá na UBRA porque eu não quero ser cobaia. Não. Todos os procedimentos que são feitos lá são os mesmos que são feitos no consultório. A diferença é que são feitos por alunos com a supervisão de professores, claro. Luiz, muito obrigada por ter atendido o convite. Eu acho que muitas coisas foram desmistificadas aqui, principalmente para quem está em casa, que tem medo de sentar na cadeira do dentista. Ficou as dicas aqui do Luiz Henrique. Objetivas, é preciso conhecer bem o profissional, conversar bem com o profissional, né? Trocar essa informação, traçar um plano de ação, criar um vínculo da confiança, como tu disseste, que é importante. Com certeza, com certeza. Para garantir a saúde da boca. Isso eu acho que é o principal. Esse vínculo de confiança entre o profissional e o paciente. Sempre com uma relação, obviamente, profissional. Sim, sim, sim. Mas tendo confiança. Conhecendo o profissional por indicação, às vezes até por erro, tentativa e erro, acerto e erro. Vai num, não gosta. Vai no outro, não gosta. Isso é do jogo, né? Sim, é necessário muitas vezes. Muitas vezes é necessário. Vivenciar uma experiência não muito agradável para alcançar uma... Às vezes sim. Que chegue à excelência no atendimento. Exatamente. Muito obrigada, então. E eu que agradeço a oportunidade de poder falar, expressar essas dicas para os telespectadores. E é sempre um privilégio poder expor o que a gente gosta de fazer. Para mim é um vício. Que é o bom, né? E eu acho que isso também é um segredo para o sucesso, tanto do atendimento... Com certeza. ...quanto a excelência do teu trabalho. Gostar do que faço. Tá certo, então. Daniel Nunes. E aí Obrigado.